Sejam bem-vindos, hoje nós temos um encontro com a vinícola Odifel. Odifel que é uma vinícola chilena, orgânica, que já tem muitos anos de parceria com a Odwain. E esse ano tem uma celebração muito bonita, eles comemoram os 25 anos de história da vinícola. E com essa comemoração nós temos a vinda da Fran Palacios, que é a enóloga-chefe, que está à frente da produção dos vinhos. E que veio ao Brasil apresentar o seu lançamento em comemoração a esses 25 anos. Que é um novo vinho ícone da vinícola, o Zipora. Somando-se a isso, aproveitamos aí essa oportunidade e vamos fazer uma vertical exclusiva com vocês. de um vinho aí que tem uma reputação de bastante tempo já aí no mercado, que é o Aliara. A gente vai provar, ela trouxe lá da vinícola, uma safra bem antiga. Vamos degustar também a safra que nós temos hoje, do Aliara, que é a 18. E a safra que ainda vai chegar, que ela também trouxe, para proporcionar essa experiência aí a vocês. Privilégio. Aproveitem, Fran Palacios, que vai conduzir vocês aí por essa história e pela degustação. Obrigada. Bom, olá a todos, bem-vindos. Bom, feliz de estar aqui, de novo, em Brasil. E como dizia Cris, em um momento especial, porque comemoramos 25 anos da vinha. E ademais porque temos várias coisas novas que mostrar. Uma de elas é este novo vinho ícone, que, no qual, pondrei foco até o final da degustação. Aí nos vamos entrar somente nesse vídeo. Assim que, contenta de poder compartilhar com vocês. Vou partir falando um pouco da história e da filosofia da vinha, para os que não nos conhecem, também. Com uma pequena introdução e uma apresentação acerca disso. Bom, Otskel, assim se pronuncia, como estávamos falando. Suena ou se vê mais difícil do que realmente se diz. Otskel. Bom, o que veem aí na foto, ele é Dan Otskel. Ele foi o fundador, o padre, digamos, de todo esse projeto. E, bom, o Dan, como podem ver aí na descrição, chegou a Chile nos anos 80. Na Terra Mundial. Esse é seu principal negocio. E, a raiz disso, chegou a Chile nesse tempo. E, a verdade, que Dan é uma pessoa que, na verdade, disfruta muito do campo da agricultura. E, assim, um pouco, se enamorou de Chile e decidiu comprar este terreno em Padre Hurtado, onde estamos nós ubicados, que é muito perto de Santiago, no ar de Geo Metropolitana. E, bom, o que somos, em Otskel? Somos um pouco, isso, um espírito noruevo, certo? Por os dueis, com essa filosofia que trajeron a Chile. Mas, com raízes bem plantadas, bem chilenas, na bodega. E, bom, a verdade é que estes noruevos, como com este espírito também um pouco explorador, que traem de navegar, de seus antepasados vikingos e tudo isso, também foram bastante innovadores e exploradores de Chile. E fomos uma das primeiras bodegas a começar, por exemplo, a trabalhar com cepas como Cariñal em Chile no ano 2000. Para que sepan que não se trabalhavam, ou se se trabalhavam, sim, mas para fazer vinos de baixa categoria. E, em Otskel, nós partimos e, hoje em dia, somos reconhecidos por nosso cariño. Bom, o que é um pouco o alma da filosofia, de como trabalhamos, de o que somos, é isso, que somos orgânicos. E a família, naquela época, o projeto começou no ano 97, quando se começou a construir a bodega do Padre Hurtado, vários anos depois de ter comprado o campo. Que foi nesse minuto quando os filhos de Dan, que um é Lorenz Othel e o outro Dan Junior, decidiram volcar um pouco tudo isso para um projeto vitícola. E desde o início da construção da bodega, que foi diseinada por Lorenz, foi pensada de uma forma sustentável, de uma forma muito eficiente no uso da energia. E foi uma das primeiras bodegas em Chile e em Latinoamérica em ter um conceito de diseño, que é este fluxo gravitacional. É a dizer, que movemos o vinho, somente usando a força da gravedade. Que, na verdade, para a época era bastante innovador, em Chile, na qual tínhamos somente estas bodegas antigas, estas casonas antigas. Então, a verdade é que desde o início, que o projeto partiu realmente com um norte bem marcado para o sustentável. E, bueno, com os anos, um pouco o caminho natural da viña e do projeto foi colocá-nos para uma agricultura orgânica também biodinâmica. Então, todos os nossos vinhos são todos certificados como orgânicos e nossos campos se trabalham sob a agricultura biodinâmica. Bom, obviamente, porque trabalhamos orgânicos, porque somos... por a forma que faço os vinhos, que fazemos os vinhos também, que algo que sempre destacamos é que somos baixos em sulfitos, porque sendo orgânicos é limitado menor. Então, nós trabalhamos de uma forma muito mais inocua, em esse sentido, para os consumidores. Outra parte muito importante da viña, de fato, é o logo da nossa viña, que é aquela coisa que parece um dragão, mas realmente é um cabalho. São os cabalhos dos cerdos noruegos, esses ponis dos cerdos noruegos que vemos aí na foto. Temos um criadero na viña dos cerdos, dos cerdos, dos cerdos, dos cabalhos, único em Chile, não existem em outra parte de Chile, que foi um pouco este pedacito de Noruega que quiso trazer a família para a Chile. E obviamente que são parte muito importante do sistema da viña, tanto para o turismo como também para o campo, para toda esta filosofia orgânica e biodinâmica, todos os desperdícios se vão ao compost, também nos ajudam a controlar malezas durante o invierno, por tanto, são parte também do cuidado dos viñedos e da produção. Algo que também sempre destacamos é que também somos apicultores. Isto vem de Dan, de Dan Ophill. Ele, em Noruega, de hecho, ele já era apicultor, ele producía su miel, e para a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, por a hambruna que havia, ele producía miel para poder alimentar a gente que não tinha a vida. E, obviamente, que trajo isto a Chile. E hoje em dia nós produzimos a nossa própria miel, que todos os anos, a família Ophill nos dá a todos os trabalhadores, e temos miel constantemente. Que, por um lado, que rico tener miel, e por outro lado, são um super elemento importante para poder preservar, fomentar a biodiversidade também dentro do muñeco, que é parte fundamental da agricultura biodiversa. E, por um lado, bom, estou eu. Não podem ver. Bom, todos também, muitos aqui conhecem, ou conheciam a Arno, NU, certo? Que era o enólogo da minha, que partiu com o projeto, e que estive aí 25 anos. Eu partí trabalhando com ele no ano 2016, quando eu cheguei a la viña a fazer uma vendimia, somente, e, bom, me quedé até o dia de hoje, até que já são quase 8 anos trabalhando. Aprendi muito de Arno, partí desde pequena, passo a passo, até o dia de hoje, que já estou a cargo de Luminos. e, bom, Arno nos deixou o ano 2022, a finales de 2022, decidiu terminar o seu processo, dedicar-se a seus próprios projetos também. Ele seguiu até o dia de hoje como assessor, trabalhando com nós, mas eu já estou a cargo do buque desta naviera. Então, eu veni um pouco a plasmar, pouco a pouco, assim, uma transição, também, a o que ele vinha fazendo, e a o que hoje eu estou fazendo, pouco a pouco, plasmando um pouco o meu próprio estilo, e os vinos, e indo a um lado um pouco mais fresco, com maderas mais integradas, um estilo algo diferente a o que Arno quizás lhe gostava, mas muito de a mão com ele também. Ou seja, eu aprendi muito dele, mas cada um tinha sua forma de trabalho. Bom, aqui para nos ubicámos no mapa, como eu já comentava, a bodega está arriba, onde está Padre Hurtado, muito perto de Santiago, 40 minutos no outono de Santiago. Isso é o Valle do Maipo, estamos em Maipo, mas se se fijan, estamos no Valle do Maipo mais baixo, é a dizer, muito mais perto da costa, que ao interior, ou à cordilheira. Então, é uma zona mais baixa do Valle do Maipo. E, depois, os outros dois pontos rojos são os outros dois campos que a viña tem, que se compraram anos depois, ao longo do 2006, o campo que temos no Rio Claro, que é um campo netamente de Malbec, de Parra Antigua de Malbec, que se las vou mostrar mais adeus. E o outro campo que hoje em dia chega a ser como nosso campo pouco ícono, de onde sacamos as melhores tubas, que é, Cauquén é mais abaixo, o campo de Tres Esquinas, que é o nome, que, aí eu vou ir falando um pouco mais desse campo, mas são nossos três viñedos, e, 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 parte da produção é isso, mas parte também da produção, eu a compro, a compramos para os produtores também, para poder, um pouco, suplir o volume que hoje em dia estamos fazendo. Bom, esses padrões em fundo é a bodega, que, como eu comentaba, é este diseño gravitacional, e, outra coisa importante é um pouco da bodega, é que, se se fijan, estamos incertos neste paisagem. A ideia de Lorenz era que a bodega fosse parte do paisagem, e não algo que sobresaliera, e o 60% da bodega está abaixo-tierra, é a dizer, não se vê. Então, tudo isso nos ajuda muito, ao controle de temperatura durante o ano, ou seja, não usamos energia para poder manter o vinho durante a guarda e a produção. O fundo marítimo é este vinho, que se fez muito mais ligado com a filosofia, com o natural, com o biodinâmico. E, 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 é uma palavra que, claro, como disse aí, é como mostrar essa beleza efímera ou isso que não podemos ver a simples vista. e, 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 a etiqueta, é a foto de um líquen e é todo um mundo. mais de 20 anos em botellas, com grande evolução, e, e, um pouco mostrar o que, o que era o antes de Otsfield. E, e, com este clásico que eu lhes comentava, que Ariara partiu como um blend muito bordolês, principalmente Cabernet Sauvignon, Merlot, e, de a pouco a novo, quando começou a trabalhar com Carignan, ele começou a integrar em uma mistura e se foi transformando em uma mistura em uma mistura de 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 uma mistura que deu um perfil bastante distinto ao que era anteriormente. Isso está como aí no meio, em 2003, ainda tem uma grande parte de Cabernet Sauvignon, mas já, se não me equivoco, já começou a trabalhar já estava com Carignan um pouquinho, passando um pouco do que era o estilo inicial a do que eu comecei a trabalhar depois. Esse é o 2003? 3. Qual é a etiqueta? A etiqueta qual é? Esta. Parece que tem sua idade, do que é? Já trabalhou no Mascot? Não. 2003. Estava, não sei, no colegio. nem pensava que ia estar aqui como todo vinho. Vamos a provar dois sapras mais de Aliera, um 18 e um 19. O 18 é a que está atualmente no mercado, o 19 é a que tem. E aqui já é um vinho bastante distinto do que é isto. Bom, muitas outras variedades, especialmente o 18, que temos dois, quatro, seis variedades. Como podem ver aí, há cirá, cariñán, maldec, cartoné, sete variedades, perdón. Cabané, soubeñón, tempraní e taná. 2018 foi um ano muito bom em Chile, em geral, seguramente os anos que foi uma añada que um pouco confluiu tudo o bom que pode ter um ano, que foi muito bom volume, muito boa qualidade e para mim, de fato, este 18 é um dos que mais me gostam este ano de verdade, de os aliados e marca também um cambio, este ano específico em particular, porque foi o primeiro ano que começamos a trabalhar com barrigas de maior volume, onde nos passamos de las de 225 a las de 500 esta daña é a primeira em salir com esta guarda e onde também comecei a integrar um pouco mais de barriga usada na mezcla não somente barriga nova e o vão sentir quando o rouben porque há bastante fruta e uma maneira super, super bem integrada e, ademais, que começamos também a incorporar outras variedades, jogar um pouco mais com as variedades no blend típicamente, aliados de ácido sempre de ciraca e de malveca de arnéssonar e este ano, ou esse ano, começamos essa, na mezcla, agregamos carmener tempraninho e canat coisa que não havíamos visto antes e, a verdade, que vi um vino para mim super enfocado super limpio com rica concentração com uma fruta aí detrás profunda com um nariz profunda que, personalmente, a minha irmã me gostava tanto que também ainda está super jovem que tem para evolucionar muito mais muito mais tempo eu diria que é mais de 15 anos fácil vai ser interessante ver como evoluciona depois de 20 anos certamente ojalá pudesse viajar assim a futuro mas, tem que guardá-lo e esperar ojalá estar para mais estamos vivendo sempre por aqui bom, isto para mim refleja muito o que é hoje é a vinha que é este um pouco como dize aí esta alma um pouco de o que somos hoje de os vinos e 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 como comentaba no vídeo isto nasce um pouco de experimentación já depois de 25 anos depois de já vários anos trabalhando em caujenes também com estas variedades e o ano de 2019 decidimos criar este blend e apostando a que ia ser um grande vino o qual creemos que é e e que tivemos guardado aí durante já vários anos em botella antes de lançá-lo até hoje 2024 em que finalmente fizemos todo este trabalho também de poder contar uma história de poder contar como se hizo e por quê e poder mostrarlo assim que personalmente estou muito contenta de poder fazer hoje aqui é a primeira vez que o apresento oficialmente são os primeiros com vídeo com apresentação com todos e e como disse aí este vino que vino a nacer justamente ou a ser lançado justamente por os 25 anos de la vina então um pouco mostra o legado de lo que é a família de Hotfield e um pouco a tradição marítima e o legado familiar que tem que tem o Hotfield e e só porque um pouco aí está Lores é um pouco o que ele dái conta que se leva aos 25 anos e esse barco que ven aí é o Sipura Sipura é o nome de uma das primeiras embarcaciones de a quinta sexta generación de o Hotfield e por isso Lorenz bueno quiso nombrar este vino en su honor digamos en honor a sua família a la naviera a los barcos e um pouco representar o origen certo e o outro é que o limpeamos também um pouco com esta com também os centenarios dos viñedos de Tresquinas que finalmente foi onde nació isto onde partiu a história e onde este campo que a verdade que marcou vários hitos importantes para nós partindo com esta cepa com estas viñas com estes viñedos centenários de cariñano aqui alguns últimos puntajes que temos tenido con este vino la verdade que ha sido un lançamento muito exitoso de cariño la crítica como ven lo he evaluado super super bien hemos tenido grandes puntajes descorchados bueno 96 salió vino revelación con Timastin también fue descubrimiento del año con 95 puntos entonces la verdad que ha sido un gran orgullo sacar este vino con este reconocimento e este super bueno puntajes de críticos importantes la idea de hacer votos dos años si si eso es algo que uno siempre tiene que tener en mente cuando lanzamos un vino que tenemos que continuar los cariñanos están más que adaptadas presupuestos a este clima que la verdad que es bastante difícil algunos años sobre todo los últimos años en que como les comentaba las lluvias han sido pocas pero cariñán obviamente ya más que adaptada con raíces muy profundas la verdad que siempre sorprende porque a pesar de las distintas precipitaciones que hemos tenido año a año o cuán caluroso no caluroso sea cariñán siempre se mantiene más o menos constante quizás sube o bajo un poquito en volumen pero la verdad siempre sorprende porque siempre sale adelante y siempre hay buena uva comparándolo con las otras cepas que tenemos que sufren mucho más el cabernet suñón que tenemos allá o el carminer sufren sufren mucho más que lo que el cariñán que finalmente nació ahí es de ahí y está más que adaptado y bueno como ven el suelo es una arcilla roja como una cancha de tenis casi que viene de origen granítico como todo Maule como todo Cauquenes por lo tanto es un suelo que hay que trabajar un poco para poder para poder ayudar a que el agua percole por el suelo y poder retener esa agua sino la verdad que se transforma en esta asilla dura que no deja pasar nada entonces hay que hay que hacer cierto trabajo de suelos y como dice luego de comprar esto que fue solamente con estas parras el 2006 fue cuando empezamos a plantar otras variedades plantamos en el suñón carminer variedades ya clásicas pero también se quiso probar con otras variedades no clásicas como tanate quincirá el tempranillo un bebre pudimos un poco de garnacha también en un minuto un poco para ver cómo se adaptaban a estas condiciones y ver ver qué pasaban hay otra foto muy bonita del suelo y bueno un poco el vino y a todo pé frágulo